Se você é daqueles que não perdem um grande evento por nada nesse mundo e se emociona com uma performance de arrepiar, então precisa ver isso. Depois de quatro longos anos longe dos palcos, a diva Celine Dion fez um retorno triunfal e inesquecível. E não foi em qualquer lugar, não. Foi nada menos que na abertura das Olimpíadas de 2024 em Paris. Com um vestido de cair o queixo e sua voz inconfundível, Celine emocionou o mundo inteiro com seus maiores sucessos. O estádio foi abaixo em aplausos e as redes sociais explodiram. Foi um espetáculo de pura energia, com direito a fogos de artifício e coreografias de tirar o fôlego. A noite foi mágica, daquelas que ficam para a história. Celine Dion provou, mais uma vez, porque é uma lenda viva. Então, se você perdeu essa apresentação histórica, não se preocupe. Corre lá e confere os melhores momentos. E não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para ficar por dentro de tudo sobre as Olimpíadas e muito mais. Celine Dion, muito obrigado por esse show memorável.